O senador eleito Flávio Bolsonaro recebeu a equipe do Domingo Espetacular no início da noite deste domingo. É a primeira vez que ele vai falar desde que foi divulgado o relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. No documento, aparecem movimentações bancárias consideradas suspeitas na conta do senhor. Senador, uma dessas movimentações é o pagamento de um título de R$ 1,16 mil, um título da Caixa Econômica Federal. Que título é esse e quem era o beneficiário? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Lúcio e à Record pela oportunidade de vir aqui, trazer a verdade. Infelizmente, eu gostaria muito de estar fazendo isso, trazer os esclarecimentos ao Ministério Público, às autoridades competentes, mas não foi nem me dada a oportunidade de fazer isso. Tem aqui um documento, que é o documento da Caixa, e eu já vou pedir reserva porque eu quero apresentar isso aqui primeiro para as autoridades, antes de apresentar a imprensa, o foro adequado para discutir isso não é a imprensa, com todo respeito, é o Ministério Público, seja federal ou estadual, dependendo do que o Supremo determinar, eu vou entrar nesse assunto, mas está aqui. É um documento da Caixa, é um contrato com a Caixa Econômica Federal, e não é nada mais do que o seguinte, um apartamento que eu comprei na planta, e quando você compra apartamento na planta, o financiamento fica com a construtora. Quando sai o abitse, é quando a Caixa pode fazer o financiamento, o que você faz? Você busca a Caixa, que tem os juros menores, a Caixa vai e paga a sua dívida com a construtora, e eu deixo de ser devedor da construtora e passo a ser devedor da Caixa. Então quem pagou, quem fez a operação, foi a Caixa Econômica, não foi dinheiro mesmo. Então está explicado isso aqui, não tem nada a ver. E a Caixa Econômica Federal... Esse 1 milhão era a quitação do apartamento, então? A Caixa quita o restante do financiamento que eu tinha com a construtora, e eu passo a dever agora, não mais a construtora, passo a dever a Caixa Econômica Federal, só isso. Ah, então o título era um pagamento para a construtora. A Caixa pagou esse valor, não fui eu que paguei, eles pagam a minha dívida, e eu passo a ser devedor da Caixa. Qual era a construtora? PDG. A PDG? E um imóvel que você tem até hoje no Rio de Janeiro? Não, esse imóvel foi vendido. Em seguida, hoje, o meu patrimônio é um imóvel que eu tenho na barra e uma sala comercial. E esse imóvel já não pertence mais? Esse já foi vendido. E estava declarado? Claro que estava declarado. Claro, tudo na minha vida é declarado. Os meus imóveis, as minhas movimentações, tudo, não tenho nada para esconder de ninguém. Senador, o pagamento desse título foi em 2017? Foi em 2017. Qual era o valor do apartamento? Olha, esse título aqui, o que eu estava devendo, era pouco mais de um milhão de reais. A dívida passa da construtora, que estava ali, que foi onde eu comprei o apartamento, na planta, e eu passo para a Caixa, nada além disso. Simples de explicar. A Caixa quitou o apartamento e o senhor passou a dever o valor do apartamento para a Caixa. Era normal. Essa é a burocracia do financiamento, né? Então, assim, não tem nada de mais nessa questão aí, por exemplo. Esse apartamento depois foi vendido, já depois o senhor terminou o financiamento com a Caixa? Não, foi vendido em seguida esse apartamento. Então, se procurar lá na conta, tem... Acabou que houve um atraso na entrega do imóvel e eu precisei vender. Todo mês tem o pagamento para a Caixa, depois disso... Tem débito na conta. Senador, outra questão que levantou suspeita no relatório do COAF. Entre junho e julho de 2017, no prazo de um mês, o senhor recebeu 48 depósitos em torno de 2 mil reais. Foram em três meses, 96 mil reais, em que eles tentam, de uma forma muito baixa, querer insinuar que a origem desse dinheiro tem alguma coisa a ver com o ex-assessor meu ou com o terceiro. Não tem. Eu explico mais uma vez. Eu sou empresário. O que eu ganho na minha empresa é muito mais do que eu ganho como deputado. Eu não vivo só do salário de deputado. E, além disso, está aqui a origem. Mais uma coisa que eu vou mostrar, mas que eu peço reserva, porque eu vou apresentar no momento oportuno para as autoridades, que é a escritura do apartamento que eu vendi. Sabe qual foi o valor do apartamento que eu vendi? 2 milhões e 400 mil reais. Não é o mesmo apartamento. É o mesmo apartamento. Por coincidência, é o mesmo apartamento, que eu vendi logo em seguida. Então, não tem nada para esconder de ninguém. Esse apartamento aqui foi pago direitinho, bonitinho. E só para complementar, esses depósitos, eu não consigo entender. Vou chegar lá. Então, estou mostrando para vocês qual é a origem. Tem origem. Não é origem ilícita. Não tem origem em terceiros. Agora, por que aparece dessa forma? Porque esse dinheiro, que é um dinheiro meu, era depositado na minha própria conta. E como tem que ser de 2 em 2 mil reais, porque o limite para você fazer o depósito no caixa eletrônico, naquele papelzinho, são 2 mil reais, foi feito dessa forma. Não tem mistério nenhum. Está tudo declarado, justificado no papel. Está declarado ao fisco, está declarado na escritura. Se fosse algo de ilícito, você acha que eu vou botar na minha conta? Não tem dinheiro ilícito na minha mão. Mas o senhor depositava em dinheiro na própria conta? Eu recebi uma parte, eu sou empresário. Eu pego o dinheiro, às vezes, da empresa em cash. Uma parte desse apartamento foi pago também em cash. Está aqui escrito na escritura. Senador, para não ficar nenhuma dúvida, esse imóvel, então, esse referido imóvel, qual o endereço dele no Rio de Janeiro? É na zona sul do Rio de Janeiro, está aqui escrito na escritura. E, mais uma vez, eu quero apresentar isso aqui, eu não quero falar detalhes. Aqui não é o foro competente para tratar disso, eu quero tranquilizar todo mundo, que está aqui, as provas estão aqui. Eu só queria ter o posicionado de mostrar isso aqui para a autoridade competente, não, não tive. E o que levantou suspeita, esses depósitos eram feitos no caixa, no banco, na agência bancária, dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É lógico, eu trabalho. É onde o senhor trabalhava. É o meu gabinete, é a agência bancária que todo mundo da Assembleia vai ali para fazer essas operações, de depósito, de conta, pagar, não sei o que. Saque no caixa. É embaixo do plenário essa agência, não tem mistério. O ex-assessor do senhor, Fabrício Queiloz, trabalhou com o senhor na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ele movimentou na conta dele, num período de três anos, sete milhões de reais. Ele mora numa casa simples, ele recebia um salário, segundo se divulga, de 23 mil reais. O senhor acha que é compatível essa movimentação com a vida que ele levava e com o salário que ele recebia? Olha, o que o meu ex-assessor faz ou deixa de fazer é a responsabilidade dele. Eu não tenho como saber o que aconteceu, porque a imprensa às vezes coloca de um jeito, né? Você pega, antes era um ano, o vazamento do estilo dele foi de um ano. Aí ele movimentou um milhão e duzentos mil reais. Aí você vai ver, não foi um milhão e duzentos mil reais. Foram seiscentos mil reais que entraram e seiscentos mil reais que saíram. E quando ele me diz, ô Lúcio, lá no começo que eu fui questioná-lo, que dinheiro é esse? E ele, eu até falei, foi, ele me deu uma explicação plausível. O que ele me falou? Ele falou que grande parte desse dinheiro era dinheiro dele, né? Que ele como policial recebia, a Assembleia recebia, e a família depositava na conta dele. Só isso aí já dá oitenta por cento da movimentação desses seiscentos mil reais. E os outros, você falou assim, ô chefe, isso aqui, eu explico facilmente, não tem nada de ilegal, pode ficar tranquilo. Eu fui para a imprensa e falei, ó, ele me deu uma explicação plausível, mas quem tem que ser convencido não sou eu. É o Ministério Público. Senador, o que causou estranheza é que o senhor entrou com um pedido de suspensão do processo no Supremo Tribunal Federal, né? Alegando o fórum privilegiado, que o senhor tinha tido sigilo quebrado. Não foi isso. Por que o senhor fez esse pedido? Bom, eu te agradeço pela pergunta, Alô, porque é importantíssimo esclarecer de uma vez por todas para todo o Brasil. Não pedir fórum privilegiado no STF, o que eu fiz foi uma reclamação, que é o remédio jurídico correto, para perguntar ao Supremo Tribunal Federal, obedecendo a uma decisão do próprio STF, que lá atrás decidiu sobre o fórum, e tem uma vírgula que fala assim, ó, caso a caso, o Supremo Tribunal Federal dirá qual é o fórum competente. Se é o Rio de Janeiro, o MP do Rio, ou se é Brasília, o MP Federal. Então, a decisão ali que o Supremo vai tomar é para qual, para onde é que eu tenho que emprestar os esclarecimentos, aonde é que eu vou levar isso aqui. O senhor não quis travar a investigação. E dentro do corpo disso, eu já informei ao Supremo as atrocidades que estão acontecendo aqui comigo. Meu sigilo bancário quebrado, sem autorização judicial. Provei ali que além de quebrarem o meu sigilo sem autorização, Lúcio, eles deram publicidade para isso. Porque essa pressa, tudo no seu tempo, eu vou prestar os esclarecimentos à autoridade competente. Porque essa perseguição comigo. Senador, o que levantou muita suspeita é o seguinte, existe uma prática nas assembleias de todo o país, câmaras municipais, até no Congresso, de reter uma parte do salário do funcionário. O deputado, o vereador, contrata e depois recebe um percentual do salário do funcionário. O senhor alguma vez reteve salário de alguém que trabalhou com o senhor na assembleia? No meu gabinete, no meu gabinete não. E se eu soubesse de alguém que estivesse cometendo isso, eu era o primeiro a denunciar e mandar prender. Porque todo mundo sabe, quem me conhece, quem me acompanha no dia a dia, sabe que não tem sacanagem comigo. Se eu quisesse dinheiro, eu não tinha aceitado algumas ofertas tranquilas de doação eleitoral para a minha campanha, bonitinha, de empresários que queriam ajudar o Brasil. Recusei milhões de doações de campanha. Não quero fazer, digo mais, em alguns períodos no meu gabinete, cargos ficaram vagos. Se eu tivesse o intuito de ganhar dinheiro com isso, eu acho que ia deixar cargo vago. Quantos funcionários o senhor tinha na LERJ? No gabinete são 20, mais ou menos. Aí varia, os cargos podem ser fracionados. Mas nunca foi, meu gabinete é enxuto, funciona, todo mundo trabalha. Todos recebiam salário integral. Todo mundo trabalha, galera. O que a pessoa faz com o dinheiro dela, não tem como controlar. Senador, voltando no assunto do STF, o pedido que o senhor fez ao STF, relativo à investigação feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O que o senhor achou da fala do ministro Marco Aurélio? Ele disse que casos como esse, ele devolveu para o processo onde está a investigação de origem, que seria o Ministério Público do Rio de Janeiro. O que o senhor achou da fala dele? Bom, Lúcio, o STF, os ministros do STF, suas decisões são soberanas. Pelo que eu saiba, o ministro Marco Aurélio Mello está de férias. Ele não teve acesso ainda ao teor da reclamação que eu fiz junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, com certeza, ele tem uma fala que para mim é fundamental. E o seguinte, eu não olho capa de processo, eu olho o conteúdo do processo. Então, fico muito feliz que o ministro Marco Aurélio tenha falado isso, porque é só isso que eu quero. Ele vai ter oportunidade de ver que dentro do processo, como eu estou sendo arbitrário, é ilegalmente lesado, porque tive o sigilo bancário quebrado, porque foi dado publicidade para isso em rede nacional, muito antes de eu ser ouvido. Não tem sentido isso tudo que está acontecendo comigo. Então, não tenho dúvida que o ministro Marco Aurélio, ao analisar as nulidades que existem nesse procedimento, que eu também incluí nessa reclamação, ele vai tomar a decisão dele, certamente, a decisão mais acertada. Na opinião do senhor, esse processo deveria ocorrer em Brasília? O que tem que falar é o Supremo. Não cabe a mim falar. É a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Não temos as instâncias. Onde eu estiver aqui, eu vou, sem problema nenhum. Senador, para a gente concluir a entrevista, esse caso já está na mídia há mais de um mês. A demora do ex-assessor do senhor, o Fabrício Queiroz, em emprestar esclarecimentos ao Ministério Público do Rio de Janeiro, acaba levantando a suspeita de que existe algo errado por trás de tudo isso. Por que ele está demorando tanto? O senhor não gostaria que ele fosse mais célebre em resolver, esclarecer essa questão? Eu certamente gostaria que ele já tivesse feito isso. Agora, vamos contextualizá-los. Essa investigação já está correndo desde o início do ano passado. E muito antes do meu ex-assessor ser intimado para comparecer ao Ministério Público, já foi vazado todo o seu sigilo bancário também, que foi quebrado sem autorização judicial. Não tenho procuração para fazer defesa dele. Agora, em menos de 15 dias após o estudo vir à tona, ele foi intimado quatro vezes. No momento em que a mídia está colocando também, eu fico sabendo por vocês, ele foi vítima de um câncer, retirou um câncer do intestino. É lógico que eu tenho interesse que ele fale o quanto antes, mas é uma coisa que foge ao meu controle. O senhor esteve com ele ontem, hoje? Não, claro que não. Não posso nem chegar, não ligo para ele, não falo com ele, para não ter qualquer dúvida, qualquer suspeita de que eu esteja combinando alguma coisa com ele. No contato zero. Ok. Mas agradeço a entrevista. Tá bom, agradeço. Muito obrigado. 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 Obrigado.